Diga tudo o que você quiser, faça tudo o que você quiser Se você quiser acreditar, com certeza vai se encontrar Diga tudo o que você quiser, faça tudo o que você quiser Se você quiser acreditar, com certeza vai se encontrar Na felicidade Acredite no seu coração Acredite em qualquer paixão E a vida é um grande prazer Que essa vida não é pra viver Pela metade Olhe pro sol amanhecendo Colhe uma flor da manhã Fique feliz se está chovendo A chuva cai pra molhar o verão A lua sai na madrugada Pra iluminar as paixões Olhe pro céu, olhe pro mar Preste atenção no que a vida te dá Diga tudo o que você quiser, faça tudo o que você quiser Se você quiser acreditar, com certeza vai se encontrar Com a felicidade Acredite no seu coração Acredite em qualquer paixão E a vida é um grande prazer Que essa vida não é pra viver Que essa vida não é pra viver Pela metade Digo o que você quiser Fale de coração Porque a vida não é feita pra viver em vão Você dança e toca, não quer acreditar Olhe pro sol, para o céu, olhe para o mar Veja que tanta razão existe por aqui De sua alma o que é de bom Deixe fluir Deixe fluir A lua sai na madrugada Pra iluminar as paixões Olhe pro céu, olhe pro mar Preste atenção no que a vida te dá Diga tudo o que você quiser Diga tudo o que você quiser Se você quiser acreditar Viver, sonhar, não desanimar Isso é um dom E eu te mostro pelo som Em sintonia com o amor Pra ficar no dom O chão não pode parar Em sua mente a frase Viva a vida intensamente Não pela metade Pela metade Diga tudo o que você quiser Faça tudo o que você quiser Se você quiser acreditar Você pensa pra se encontrar Com a felicidade Acredite no seu coração Acredite em qualquer paixão Diga tudo o que você quiser Obrigado.